Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Eletrônica Beneval. Então galera, eu estou com esses três módulos. Esses três módulos aqui pessoal, mesmo que eu apresentei em uma live que eu fiz, é o AB2000 galera. E o defeito dele é justamente o que pessoal? Os transformadores em drive aqui. Os transformadores da entrada de áudio derreteu, esse daqui derreteu. Aqui o cara já adaptou o maior. E esse daqui é a mesma causa também. Certo tem um desse daqui que está queimado também esse transformador, tem defeito a mais. Mas todos eles estão comprometidos esse transformadorzinho aqui. E aí nessa live até tentei, fiz a tentativa, desmontei e tal, para ver se conseguiu enrolar. Mas não foi possível devido ao fio ser muito fino pessoal, muito, muito fino mesmo. Sem chance, não consegui nem desenrolar, porque como ele queimou de um jeito. E eu tentei desenrolar, foi o melhorzinho, não foi nem esse, né? Foi o outro que estava mais interino, mais intacto. Tentei desenrolar para me contar as espiras, mas não consegui. Desenrolando aí, quebrou e perde a ponta, não deu certo. E mesmo que eu tivesse conseguido desenrolar, contar as espiras, não ia ser possível enrolar, porque eu não tinha um fio muito fino. Fino, fino demais mesmo. Ainda é mais fino do que o 35. Certo? Então, o que que acontece aqui, galera? Aqui para resolver só com outros transformadores, né? Novo, além de estar difícil de encontrar, pesquisei, não encontrei e talvez não compensasse, né? Esse aqui é o mesmo dono, né? Esses três. E eu falei para ele a situação, né? Aí ele falou que tinha um outro, que é esse, galera. Que, inclusive, esse aqui eu tinha tentado consertar também. Quer dizer, ele já tinha levado para o conceito, se foi o que eu tentei ou não me lembro. Eu sei que não deu conserto também, tá aí, ó. Esse daqui é o... Sei como é que é esse. Covates. Covates, sei lá. Quatro canais e tal, oitocentos, blá 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 blá. Pois é, esse daqui, galera, ó. Temos aqui quatro transformadores. Né? Na entrada de áudio. Só que é bem maior do que esse, né, galera? Só que eu falei para ele que esse daqui tinha um adaptado, um que não era o original dele. O cara tentou adaptar aqui, ó. Adaptou. E está funcionando esse lado. Aí eu falei para ele que se tivesse talvez até outros maiores, a gente conseguia também, quem sabe, fazer a mesma coisa. Aí foi que ele deu a ideia desse daqui. Então, é isso que a gente vai tentar fazer para tentar recuperar. Ele falou que não tinha nem tanto interesse que desse certo esse aqui mesmo, não. Que consertasse esse, né? Ele preferia que desse para consertar pelo menos dois desse daqui do que esse. E aí aqui fica, né? Fica individual, né? Fica um e outro. E aqui é um só, né? E parece que já tinha se tentado consertar, a gente dá tudo certo. Não lembro o motivo. Mas é isso que vamos tentar fazer aqui nesse vídeo, que eu vou mostrar para vocês, né, galera? Tirar esses transformadores, né? E tentar adaptar aqui. Ver se a gente consegue pelo menos botar para funcionar dois desses daqui, né? Se fosse os três era melhor ainda, mas talvez não vá dar porque aqui temos só quatro transformadores. Não sei nem se os quatro estão bons, né? Aí aqui, esse daqui está funcionando. Aí tem que ser um para cá, dois para cá. Mesmo assim, acho que ainda iria faltar um ainda, eu acho. Então, vamos lá. Se a gente conseguiu menos dois, já está de bom tamanho. Então, já estou passando aqui a informação para você. Vou desmontar isso aqui. Tirar o transformadorzinho aqui e adaptar. Aqui, né? Fazer igual foi feito desse lado aqui, ó. E o cara pegou, ligou os fiozinhos ali, né? Nos pontos correspondentes. E fez a ligação aqui, ó. Então, ficou assim. E está funcionando. Esse lado aqui está funcionando. Certo? Então, vou fazer o mesmo desse lado aqui, certo? Sei que você pode não concordar, né? Porque realmente é diferente, né? A dependência é diferente, ele é maior, né? No caso, esse daqui e tudo. Mas, né? Quem sabe? Quem sabe aí não aguenta e funciona. Não funciona e aguenta, né? Então, vamos tentar. Vamos tentar aí, galera. Vamos ver aqui. Acho que já foi até cortado tudo aqui. Vamos tirar esse transformador e testar porque eles estão bons. Certo? Isso aí. Vou tentar. Vou tentar aqui e volto já, né? Volto já. Pronto, pessoal. Aqui eu já retirei dois transformadores. Dois transformadores daquele lá, né? Coloquei ele ali embaixo. Pronto. Que é o seguinte. Esse daqui eu acho que eu vou substituir ele também. Para colocar nesse daqui dois igual, né? Colocar dois igual aqui. Então, vou colocar esses dois para ver como é que vai ficar. Certo? Aqui eu vou precisar afastar esse transformador um pouquinho mais para cá. Assim como foi feito com esse. Você vê que foi colocado bem aqui no começo. Justamente para dar espaço aqui, ó. Porque aqui ele não cabe. Está vendo, galera? Ele fica para o lado de fora, né? O terminal fica pegando aqui e tal. Então, não cabe. Nem assim, nem assim. Então, eu vou ter que fazer justamente isso. Vou afastar ele para cá um pouco. Para dar mais espaço, né? Então, vou fazer isso e volto já. Pronto, galera. Aqui eu já fixei os transformadores. Certo? Fixei dessa forma aqui, ó. Passar um enforca-gato. Coloquei uma colazinha aqui também, ó. Para ajudar, né? Coloquei uma colinha aqui. E colocou um enforca-gato, né? Um enforca-gato, galera, ainda não é ideal, né? Porque aí você vai dizer assim, ah, ele vai ressecar, vai se quebrar. É verdade. Com o tempo vai acontecer isso mesmo. Mas o que você acha que vai durar mais? Que duraria mais? Isso tem que ressecar e tal, para poder se quebrar. Ou a cola quente? Que com uma determinada temperatura, ela já se solta. Como você viu, até se soltou, se desgrudou já, ó. E aí vai ficar solto, né? Um transformador desse aqui dentro, solto, balançando. Podendo até dar um curto-circuito. Então, assim, a ideia da cola quente, não achei bem interessante, porque aqui a tendência desse aqui é que é um dissipador, né? Esse aqui vai esquentar. Tudo vai esquentar. Transformador vai esquentar. Toda a carcasa vai esquentar. Então, chegando a uma determinada temperatura, isso aqui vai se soltar, ficar solto dentro. Aí, essa bicha aqui não tem durabilidade, assim, é realmente, não é o ideal. Mas, com certeza, vai ficar mais seguro, durar mais tempo, né? Do que com a cola. Se tiver outra ideia aí, você pode estar fazendo aí com outro material, né? Então, tá aí, ó. Passa um enforca gato aí, né? Agora vamos fazer as ligações com a respondente. Vamos eliminar isso aqui. Vou manter aqui esse fio só. Só esse daqui da saída. Esse daqui eu vou desligar daqui. Porque eu acho que eu vou dar uma olhada lá para o outro lado. Mas eu acho que não tem necessidade de eles virem para cá. Porque aqui foi ligado, né? Os fiozinhos fininho indo para lá para a placa. Aqui eu já vou ligar os fiozinhos da entrada de áudio já direto daqui. Ligo direto aqui e já trago para cá. Outros fiozinhos diferentes. Eu tenho que porque isso aqui fica tudo junto aqui. Às vezes o pessoal até se atrapalhar, mas qual é a entrada? Que é a saída, né? Então, já colocando assim, bem mais diferenciado, né? Aí aqui eu já vou saber que esse daqui vai ser o da entrada. Ou melhor, o da saída, né? Que vai para o alto-falante. E os outros que eu vou colocar vai ser... Vai para ligar a saída do toque CD. Certo? Então é isso. Vou fazer as ligações correspondentes. Aqui a ligação, pessoal, é simples. Temos três terminais. Aqui dois terminais. Esse aqui vai ser o da entrada. E esses três aqui você vai ligar. A impendância é igual. Daqui para cá e daqui para cá, ó. Entendeu? Daqui para cá e daqui para cá é igual. Então, o do meio, você vai seguir isso aqui, né? O do meio vai para o meio. Esse aqui vai para uma extremidade e aqui vai para outra extremidade, ó. Então, você vai fazer isso conforme está esse outro aqui, ó. Ó. O cara trouxe os dois fios para cá, ó. Igual está aqui desse lado. E os outros três fios, que é desse lado, foi soldado lá. Na frente, tá vendo? Então, é isso que eu vou fazer agora. Apenas vou desconectar esse. E fazer a mesma ligação nesse, né? Ter esse aqui fora. E trazer a ligação para cá. Então, se o transistor estiver bom, tudo estiver bom, o transformador aqui estiver bom, vai funcionar, certo? Então, volto já. Pronto, meus amigos. Feito aqui todas as ligações correspondentes, certo? É que você segue a ordem, beleza? Siga a ordem direitinho. Para não ficar descontrolado, né? Para ficar tudo com as coisinhas normais, né? Porque se você inverter, não é que vai queimar, mas pode ficar invertido, né? Então, se você seguir a ordem tudo direitinho, do jeito que era o outro, entendeu? Não vai ter erro. Ó, por exemplo, aqui da saída, né? Como é que dá a saída? Saída. Tem o... Tem o amarelo e o laranja, né? Ó. Certo? É o amarelo e o laranja. Na verdade, o amarelo, né? Deixa eu ver aqui. É o amarelo que é só amarelo, né? Esse laranja que tem uma faixazinha amarela também, né? Ou é o amarelo com a faixa laranja, sei lá. Mas, enfim. A mesma coisa é com esse, ó. Você vê que tem o verde e aqui tem o roxo, mas tem a faixazinha verde também, né? Pronto. Esse aqui é pra você identificar, né? Quando for ligar lá no alto-falante, né? Ligar certinho. Positivo, positivo. Negativo, negativo, né? Pra não ficar... Não é que vai queimar, mas vai ficar o som... Dependendo do jeito que você ligar. Se ligar investido, fica o som recém-batido, né? Fica um alto-falante balançando pra dentro e outro pra fora. E não presta o som. Um anula o outro. Certo? A mesma coisa que na entrada de áudio. Certo? Aqui você diz, ah, esse aqui tem tudo isso pra cima. O negativo pra cima e o positivo. E desse lado aqui não tô positivo pra cima. E aqui não tô for negativo. Mas é justamente porque eles estão em posições diferentes, ó. Você vê que a entrada desse tá pra cá. A entrada desse aqui tá pra cá. Se você... Vamos supor que seja esse daqui, né? Que é a entrada dele aqui, né? Entrada dele aqui, ó. Se você... O branco tá... Pronto, o branco tá pra cima, né? Igual esse daqui tá. Vamos supor aí que o branco seja... Seguindo aquela ordem ali, né? O branco tá pra cima e ele é o negativo. Pronto. Quando você procede pra cá, botando nessa posição, ó. Pra botar na mesma posição desse, aí já vai ficar pra baixo. Tá vendo? Por isso que tá investido. Agora vamos supor que você vai colocar ele desse jeito. Que seria o certo lá na placa. Então você vai ver que... Ó, negativo. Né? Ficaria nessa posição. E esse aqui é a mesma coisa. Tá vendo? Então ficaria tudo conforme. A mesma coisa é o uso do meio, ó. O uso do meio, você coloca... Você faz a comparação assim. Você imagina que esse transformador esteja nessa posição. Aí você imagina aqui e vai puxando o fio. Então esse pino é correspondente a qual? Ah, esse é correspondente a esse. Aí você traz lá pro furo correspondente. Entendeu? Como por exemplo, ó. Esse daqui, ó. Esse amarelo aqui de cima. Olhando assim, ele é pra vir pra esse furo desse lado. Vamos ver se vai mesmo, ó. Então aqui não vai dar pra você ver, né? Que ele vai lá e tal e tal. Fica ruim de ver aqui. Mas é conforme eu tô falando pra vocês. Viu? Esse daqui, né? Pela lógica. Esse amarelo, ele vem pra esse. O azul no meio, logicamente. E o outro aqui, claro, pra esse lado, né? A mesma coisa você faz aqui, ó. Com esse. Aqui você... Imagina que ele esteja virado na posição correta, né? Esteja justamente assim. E aí você vê. Ah, esse pino aqui, né? É assim, né? Então esse daqui é correspondente a esse. Ele aqui fica onde? O furo dele fica aqui, ó. Então esse aqui de baixo vem pra cá. Esse do meio, lógico, vem pra cá. E o outro daqui é o que vem pra esse lado aqui. Entendeu? Então você siga esse passo a passo que não tem como dar errado, não. Então vamos agora aos testes. Vamos ver aqui. Ah, mas tu vai testar isso aí sem nem botar no dissipador, sem parafusar, sem nada, botar na carcaça? É, galera. Porque aqui é só pra mim ver se o som vai sair limpo, se vai sair bom. Não posso deixar tocando aqui. Na verdade, não posso deixar tocando nem daí segundo, porque é lógico que o transistor vai esquentar e vai queimar, né, galera? Eu tô testando a lâmpada série. A lâmpada acende, né? Justamente porque ele vai esquentar aqui, entendeu? Então eu não posso deixar, que é só um teste rápido. Coisa ligeira fazer aqui na outra. Vamos testar isso. Deixa eu ver se o... Pronto. Esse lado aqui é o lado que tava transformador queimado. Esse lado aqui é o lado que já tava adaptado. Pronto. E tava funcionando. Então vamos testar esse lado aqui que eu não sei como é que tá, né? Que poderia tá queimado alguma coisa, né? Que a gente liga aqui, ó. Que é o fio aqui da caixinha, ó. Ó. Aqui é o fio da caixinha. Aqui tá... Não tá alimentado ainda. Vou alimentar agora. Ó, você vê que já sai até um somzinho, ó. Né? Porque a caixa tá mandando um som pra cá. Ó. Certo? Mara que não vai dar direito a torada, né? Vamos lá, vamos lá. Cadê o cabo de alimentação, pessoal, da fonte? Que é pra mim já botar aqui bem ligeirinho aqui, só pra você ver. Ver, não, ouvir. Aqui não tá esquentando porque ele não tá alimentado ainda, viu, galera? Ó. Mas aí já é um bom sinal. O sinal é que só falta alimentação que a gente vai tocar normal, né? Ó. Ligado. Cadê? Vocês tão vendo não, né? Aqui, ó. Caixinha de som, né? Que eu tô usando pra teste, ó. Ela manda o som, né? Pra cá. Como se fosse a saída do CD, né? E essas daqui são as saídas, né? Tô testando essa daqui. Que é desse lado. E essa aqui é a outra. Que provavelmente... Essa aí é que é pra tá boa, né? Que já tava boa, né? Então vamos ver. Se der certo aqui. Aí... Beleza. É só fazer a montagem. Limpar essa pasta térmica aqui que já tá seca. Passar uma nova. E parafusar lá. Aí sim. Aí a gente vai voltar aqui. Dá pra tocar mesmo de verdade, beleza? Sem medo. Ó. Pronto. A gente já quis acender. Eu já tenho que tirar. Por quê? Porque, ó. Os transistos, né? Lógico que já vai esquentar. Então, som saiu perfeito. Não tem som distorcido. Show de bola. Então, volto já. Só passar uma pasta térmica aqui e parafusar lá. Pronto, pessoal. Voltando aqui. Ele já todo montado aqui, galera. Olha. Agora eu pusei tudo aqui já. Certo? Tudo show de bola. Aqui eu tô juntando aqui as duas entradas de áudio aqui. Porque eu só tenho uma entrada aqui. Eu quero já fazer o teste aqui das duas saídas aqui, né? Colocar uma. Vamos ficar ligando e desligando. Então, pra fazer um teste aqui eu posso juntar as duas aqui. Não tem problema, beleza? Então, já gaso ali aqui o círculo direitinho. Já tô com a fonte ligada aqui no positivo e no remoto. Aqui tem exclusivo aqui, né? Quando ele colocou aqui. Aí temos aqui as duas saídas, certo? E o negativo. Beleza. Então, é pra ter áudio aqui nessas duas saídas, né? Quando a gente conectar aí a energia. Quando alimentar. Até ao ligar aqui, mesmo entendi ligado. Como o caixinho já tá mandando áudio, já dá pra se ouvir, né? Lógico, baixo e um pouquinho rouco, né? Agora vamos ver aqui a fonte. Já tá ligado. Já tá tocando um pouquinho embaixo aqui. Certo? Baixar aqui o volume da caixinha um pouco também. Pronto. Baixar, depois a gente aumenta aí. Ligar na lâmpada série. Vamos ver, hein? Aqui. Foi. Olha. Pronto. O bovinho já tá funcionando. O som é normal. Baixa. Volume baixo. Não tem ruída. Que às vezes quando a gente baixa o volume, dependendo do ajuste. Quer dizer, esse aqui não tem ajuste. Então, se tem um ajustezinho aqui, você regula, né? Ajute. Agora eu esqueci qual é o ajuste aí, pessoal. O ajuste é muito conhecido nesse amplificador, né? E nesse caso aqui não tem. Mas poderia estar ruim devido a um problema. Até o próprio transformador com problema, né? Algum outro componente aqui, alterado, queimado, talvez deixaria o som rouco. Mas aqui não. Tá limpo, perfeito. Ou algum transito desse aqui, de potência mesmo, não tivesse um problema. Vai não. Show, né? Vamos pra outra saída? Será que a outra saída tá boa, hein? É pra tá, né? Pois é isso, galera. Esse é o procedimento aí, né? Você pode dizer, ah, mas esse transformador é diferente. Não bate aí a impendância com o original. Sim, é diferente, né? Lógico que é diferente. Até é bem maior. Enrolamento, com certeza, o fio é mais grosso, a impendância vai ser outra. Com certeza, né? Só que aí o que você acha melhor? Jogar no lixo ou reaproveitá-lo aí? Como você tá vendo aí, funcionando perfeitamente. Não tem nada esquentando, não tem nenhum problema, né? Então, você que sabe. Tem problema se você não quiser reaproveitar. Não tiver como você conseguir o transformador desse. Ou melhor, mesmo que é difícil você conseguir, né? Mas mesmo assim, se você não conseguir realmente, né? Não tem o que fazer. Mas se você conseguir, ah, não vou colocar porque não é igual. Não tem problema. Só tô passando a ideia, né? Se não quiser, não tem problema. Show. Deixa eu colocar aqui a mesma música, né? Pra gente ver se tá tudo à mesma altura, né? Deixar aqui no vinte, ó. Vamos aí. Baixa lá. Baixa no outro e eu quero não baixar. Vou deixar aqui no certo volume e vou testar a saída por saída. Testar um e pôr a outra pra gente ver se tá igual, né? Deixando a mesma música, logicamente, né? Dezenove. Aí você vê aí se tem alguma diferença de uma pra outra. Você vê aí se tem alguma diferença de uma pra outra, tá certo? Eu vou ligar em uma. Aí já tiro e coloco na outra. Aqui uma, ó. É pior que a tonalidade aí tá diferente, né? A outra. Pior que a música vai mudar. Mas tá a mesma coisa. A mesma coisa. Show, galera. Então é isso. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, né? Eu vou tirar mais os dois, os outros transformadores que tem lá, que provavelmente esteja bom. E vou aprontar mais um, pelo menos um desse daqui, né, galera? Vou ver se eu apronto esse outro, que tá bonitinho, né? Ver se eu apronto esse daqui. Aí eu vou ver se esse aqui tem alguma coisa queimada a mais. Algum transformador. Algum fórum pequeno, que os pequenos estão queimados, né? Ver se tem algum transformador desses maiores queimados. Se tiver aí eu posso usar do outro ali. Ou do outro lá mesmo. Enfim, esse já tá no ponto. Só falta fechar. E vamos aprontar esse daqui, né? Quer esse outro aqui, galera? Deixa eu ligar aqui, né? Esse outro. Esse outro, além dele já tá tudo oxidado, velho. Tudo feio. Ele também tá queimado, galera. O transformador também tá saído de áudio. Não é só o da entrada de áudio, né? Então esse aqui já tá mais baqueado. Então, e nem os transformadores pequenos vão dar também, né? Porque lá temos mais dois colocando esse. Aí desse daqui só sobrou aquele lá, né? Que é o que já tava antes, que eu tirei pra ficar tudo igualzinho, né? Você tá entendendo, né? Pronto, esse aqui, né? Esse aqui tá bom, né? Mas aí a não ser que ele queira, né? Se tiver um lado bom aqui, ele quiser, não, conserta o menos um lado pra ficar um lado, né? Aí ele sabe. Se quiser, a gente ajeita e deixa um lado funcionando, né? Ou então a gente deixa assim pra algum outro projeto, tirar alguma coisa aqui que a gente tiver, vou colocar em outro, né? Sei lá. Mas provavelmente vai ser só esses dois. Então eu vou fazer o mesmo procedimento, trabalhar agora nesse daqui. E aqui nesse vídeo aqui ainda, eu volto aqui só pra mostrar pra vocês se esse também deu certo. Então, veja aí, ó. Veja aqui. Esse aqui é oxidado, velho. Esse daqui é o que tem um fusível na ponta aqui, no chicote. Esse aqui não tem. Então, provavelmente, né? Provavelmente, se der tudo certo aqui no final do vídeo. Agora, agora, em seguida mesmo, vou estar mostrando esse daqui, ó. Decoa o chicote dele. Quer dizer, eu não sei se eu deixo esse chicote aqui mesmo, se eu aumento esse fio aqui. Tá muito curto aqui, né? Vou identificar que o da saída vou... Mas vai ser esse daqui, galera. Vai ser esse daqui, ó. Tá vendo? E às vezes os caras... Ah, esse aí é outro, é outro. Não, esse é isso. Esse é outro. Logicamente, galera. Esse aí. Volto já pra mostrar pra vocês se esse aí também deu certo, né? Então, vamos... A intenção é aprontar pelo menos dois, né? Três... Não, mas pelo menos dois aí. Um já foi. Então, falta mais um. Volto já. Não vai ser preciso, né? Mostrar todo o procedimento de novo. Tintipo, tintipo. Eu acabei de... É a mesma coisa, é idêntico. É a mesma coisa. Então, o mesmo que eu fiz nesse, vou fazer no outro. Agora, assim, se eu encontrar lá alguma coisa a mais danificada, aí eu trago detalhes. Beleza? Mas se for a mesma coisa, só a mesma coisa, aí não vai precisar mostrar. Beleza? Então, aguarde aí que eu trago já o resultado de hoje. Olha aí, pessoal. Já voltando aqui já pra informar pra vocês aqui que é o seguinte. Eu tinha até falado pra vocês que o que tava com transformador queimado era esse daqui, né? Que tá mais feio. Mas, na verdade, o que tá acontecendo aqui é o seguinte. Esse daqui, né? Esse daqui é o que tá visivelmente aí, né? Carbonizado. Como você pode ver, né? Tá tudo desligado aqui, ó. Certo? Esse daqui... Assim, visivelmente não tá, né? Mas também pode descartar a possibilidade. Mas estou contando que ele esteja bom. Certo? Pronto. Beleza. Esses pequenos aqui já estão ruins. Esse aqui é certeza que eu já tinha conferido. Assim também como esses daqui também, ó. Então, os pequenos aqui dos dois estão danificados. Então, o transformador maior desse aqui provavelmente esteja bom. E desse daqui... Esse daqui também já foi, ó. É reformado. Esse aqui não é mais original. Já foi feito aqui um... Dado um grau nele. Então, se a gente puder não contar com ele também, né? Porque é enrolado, tá funcional. Mas, às vezes, nunca fica 100%. Aí, esse daqui já tá parecendo que tá mais original, né? Então, aqui a ideia vai ser o seguinte. Retirar esse queimado daqui. Trazer esse pra cá. Verificar a questão das placas. Ver qual é que tá melhor. Se essa placa aqui tá melhor. Os componentes, os transistos, né? Se desse daqui tá tudo queimado. Esse aqui provavelmente os transistos vão estar queimados. Porque aconteceu isso. Transistos não podem ter escapado, né? Então, talvez vamos ter que trocar transistos também. Mas essa aqui tá... Eu acho que essa aqui tá mais feinha também, né? É. Então, vamos trazer tudo pra esse daqui, né? Tudo assim, é... Retirar esse daqui e trazer o que estiver bom desse daqui. Ou... Também, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente vê na possibilidade também, se for o caso... De... Não, mas aqui como é isso mesmo, hein? Parafusado aqui, é... O recolado, né? Como é que tá? Porque qualquer coisa, a gente poderia usar dois transformadores desse, né? Se eles... Se ele estiver bonzinho também. Quer dizer, bons que estão, né? Mas aqui já é um pouco diferente, né? Que já saiu o fio direto. Já vem aqui pra placa. Mas não sei. Vou ver aqui, galera. Vou ver se... Vou testar esses dois aqui. Se tiverem bons, beleza. Vai ser esses dois. Aí, se não tiver... Aí, eu vou verificar esse. Ou a possibilidade de tirar um daqui, né? Agora, eu vou tirar daqui mesmo, é esses dois pequenos, pra gente fazer o mesmo esquema aqui, adaptar. Então, eu vou afastar esse daqui pra cá, certo? Igual eu fiz no outro. E tirar esse daqui, colocar ele mais pra cá. Fazer as ligações correspondentes. Verificar... Verificar aqui a questão dos transistos, né? Ver se tem algum queimado. Se tiver... A gente substituir, né? E... E é isso. Vamos em frente. Olha só, pessoal. Voltando aqui. Esse daqui, galera. Esse daqui tá mais complicado. Eu já fiz o esquema aqui já, ó. Peguei o transformador de lá. Coloquei pra cá. Tal. Show, né? Vim aqui pra placa. Já tirei os transformadores. Tirei os transformadores. Já estou com os outros aqui pra fazer a adaptação aqui, conforme o outro. Beleza? Agora aqui, galera. O que eu não gostei aqui foi que o bicho só tinha um transistor mais no lugar. Os outros não estavam. Esse traz do tipo 105. Depois eu vou ver se ele aqui tá bom. E assim, eu vou ter que adquirir mais três transistos, né? Pra colocar aqui. Esse daqui tá meio feio aqui, galera. E quebrado essas trilhas. Aqui tem que... Isso aqui com certeza era pra ligar nesse aqui do meio, né? Mas é um... É, aqui até que tá no rum. Mas esse daqui... Ele estirou aqui essa... Essa trilhazinha aqui. Mas tudo bem. Agora... Eu vou também... Ah, sim. Vou testar esses diodos aqui. Ver como é que eles estão, né? Ver se tem algum encurto. Ou se tá tudo direitinho. Se tiver. Pronto. Beleza. Aí, galera. Adquiri agora esses transistos. Porque eu acho que eu tenho esses transistos. Só que eu não boto muita fé neles. Porque teve alguns módulos que eu consertei e queimou. Aí eu não sei se é devido à qualidade deles. Ou se é... Ou se é algum outro problema. Alguma outra falha, né? Aí, assim... Eu vou ver se nessa placa aqui... Deixa eu ver aqui. Nem pensou. É, nessa placa aqui. Mas essa placa também já tá toda cheia de gambiarra aqui também. Olha aí, galera. Não sei se essa aqui estaria melhor. Até se eu pegasse essa placa também e trouxesse pra cá. Essa aqui ela tá um pouco... Ela só tá um pouco feia, né? Esse capacitor tá feio. Essa aqui tá mais feia, né? Não sei se dá só limpeza nela. Tem que tirar esse transformador daí sempre. Colocaria um outro capacitor aqui. Não sei, né? Porque esse daqui tá com os transistos aqui no lugar. Só que aqui também já tá feito. É, esse aqui tá feito mesmo. Então vai ter que ser feito naquela lá. Né? Que é ligar o fiozinho daqui pra cá. Porque tá... Porque tá quebrada as trilhas, né? É... Vou dar uma olhada aqui, galera. Qualquer coisa eu dou uma limpada nessa placa aqui. Troco esse capacitor. E coloco essa aqui mesmo, né? Já tá os transistos tudo no lugar. Se eles não tiverem queimados, né? Porque se eles também tiverem queimados aí... E esses transistos provavelmente eles sejam... Sejam bons, né? Se não tiverem queimados, parece que seja original. Porque aqui é bom que os transistos estão no lugar, né? Então aqui eu só solto aqui os fios aqui. Os transformadores. E... E só. É só o que segura ela aí. É isso. É até bom porque esse aqui o fio tá maior. O chicotezinho tá maior, né? É... Vou dar uma conferida nela aqui. Qualquer coisa eu uso mais dessa placa aí, né? E esse aqui deixa quieto. Então vou ver aqui o que eu decido e volto já. Importante é botar pra funcionar, né? Sempre aqui é usar os dois pra fazer um. Agora é isso, né? A jogada é essa. A gente já tirou o que deu pra tirar. Prontamos um agora. É o que der aqui pra tirar aqui dos dois, na verdade, né? Daquele ali. Pra gente fazer isso. Certo? Então vamos lá. Essa placa tá aparentemente mais bonita. Mas aquela, eu acho que se fizer uma limpeza nela também, tirar esse capacitor EFE daqui e botar um no outro. Botar esse daqui mesmo que tá mais bonitinho, ó. Já fica show, né? Porque esse transistor aqui, pro cara arrancar daqui, aí já fica mais complicado, né? E pelo menos já tá no ponto. A não ser que eu encontrasse outros, né? Pra colocar aqui. Porque daquela placa ali, eu acho que se não me engano, tá usando lá o 127. Não sei se seria melhor. Tipo 127. Não sei se seria melhor do que esse tipo 105 aqui. Mas eu não sei. Não sei se muda muito alguma coisa na característica. Eu vou ver aqui, galera. O que é que eu faço? Volto já. Pronto, meus amigos. Voltando aqui. Galera, eu vou falar pra vocês que eu troquei a plaquinha. Tirei a plaquinha, coloquei a outra ali. E... De qualquer maneira, Dois transistos aqui Estavam queimados. Quer dizer, só um estava queimado, né? Estava em curto. Aí eu dei uma olhada na outra lá. Só tinha um, né? Mas era a mesma referência, né? Mas era... Era diferente, né? Era um tipo 105 também, mas era outro fabricante. Aí eu fiquei pensando. Se eu colocar esses dois, o pessoal disse que não é bom colocar um do outro e tal. Aí eu fiquei naquela coisa. Mas não era tudo igual. Não sabia se algum dos dois era original ou não. Procurei na outra placa lá do outro. Não tinha. Estava tudo queimado, tudo em curto. E lá... Aí estava usando... Tem um lá que estava usando 120... 120 alguma coisa. E no outro lado estava usando 107. Mas tudo queimado. Aí o jeito que teve mesmo foi usar dois do meu mesmo aqui, galera. Deixa eu baixar aqui. O jeito que teve aqui foi usar dois do meu aqui, galera. É 105 mesmo. Como eu falei pra vocês, eu não confio muito neles, né? Mas é o que eu tenho, né? Então vamos testar aqui agora. É tudo ligado do mesmo jeito do outro lá, conforme eu expliquei pra vocês. Então vamos só fazer um testezinho rápido aqui, né? Porque os transistos estão fora do estipador, né? Aí daqui a pouco eu passo a cola, passo a pasta térmica aqui e parafuso direitinho. Mas você tem que fazer o teste antes, né? É pra ver se tá tudo direitinho, né? Fiquei com medo de ser o transformador, pessoal. Porque eu já tinha colado aqui o outro aqui, né? E aí tinha que desmanchar tudo. Mas graças a Deus que não era o transformador, era o transistor mesmo em curto. Esse canal perfeito. Bonzinho, né? Então esse daqui que tava com problema. Mas é só os transistos aqui. Vamos lá. Aqui tá ligado. Aqui é só alimentar, pessoal. Vamos alimentar. Aqui tá ligado aqui, mas tá desconectado da fonte aqui. Deixa eu conectar a fonte da energia, ó. Pronto, esse lado aqui, né? Normal, tocando normal. Quando fica ruim assim que vocês vão ver é porque eu tenho desligado a fonte, viu, pessoal? Mesmo desligando a fonte, ele sai um somzinho ainda, tá vendo? Ó. Vou encostar aqui. Esse aqui é referente a essa outra saída aqui, né? Vigar aqui de novo. Ó. Pronto, então tá aí, galera. Som bem limpinho, tudo perfeito. Agora sim, eu vou montar. E aí eu volto só pra fazer o teste final aqui, quando já montadinho igual o outro. Aí eu mostro aqui um em cima do outro pra você ver que eu consegui o dois. E aí aquilo ali, não. Esse aqui tá todo destruído mesmo. Os transformadores aí, tudo queimado, né? Não tem mais nada que você aproveite. Transiste queimado, tudo queimado. E aí é só carcaça mesmo. Então vamos aprontar esse aqui e volto já. Pronto, meus amigos. Voltei aqui pra finalizar aqui o vídeo. Certo? Olha só. Aqui, ó. Dois, como eu falei pra vocês. Esse aqui aqui lá. Primeiro, né? Que tá fusivozinho. E agora esse outro, segundo aqui, né? E o outro aqui tá aqui todo desmontado ainda, né? Então temos aqui a ligação, negativo, positivo aqui, com remoto, beleza? Temos aqui as duas saídas. E as entradas de áudio aqui interligadas aqui, né? Já na caixinha de som, né? Então vamos agora alimentar o módulo. Deixa eu só tirar esse negócio aqui. Pronto, vamos lá. Ligar aqui dentro de um lado. Vamos ligar aqui, ó. Abaixo do volume. Aqui já dá problema. Mas deixa eu passar pra pegar aquelas acentas de direito autoral. Come aí. Pronto. O problema não é pra ter não, né? Come aí. Ó. Show, né? Bora experimentar o outro lado. Comparar pra isso é igual. O outro lado. A mesma coisa. Show, 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 show. A mesma altura. E aquele detalhe lá, né? Tanto faz isso. Baixar, ó. Tá no mínimo. O som continua limpo, né? Porque às vezes tem um defeito aí que quando você baixa, fica ruim, né? Ó, bem limpinho o som mesmo baixo. E esse também? Também. Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado, se tiver gostado. Então você deixa o like, compartilha com os amigos. Verifica se você já é inscrito. Se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal Eletrônico Beneval. Valeu! E aí E aí Amém.